Música Mais um movimento Forró Agora Usando o passo da aula passada Como passo E a gente vai fazer um movimento mudando isso nele E fazer uma meditation Uma posição empacada Como é que a gente faz isso? Então a primeira coisa Vai entrar naquela casa Não tinha perdido na aula anterior Vai, em foco, vai, em foco Só que ao fazer essa base Agora a primeira coisa Vai começar com o tórax A fazer uma alternância maior De forma circular Continua sendo Vai, em volta Vai, em volta Só que vai ser circular A gente está devagar Por isso ele está aparecendo um pouquinho diferente Mas o mais importante é o tórax Vai, em volta Vai, em volta Essa condição Para fazer esse movimento Para acabar A sua saudade Então de novo Vai, foco 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 I Acabou Ok? Mais um movimento de samba. Mais uma avaliação um pouco ali. A noite vai fazer a primeira coisa que a gente tem que montar a carne agora. Só que a gente vai fazer o gênero. E vai continuar na picadinha. E sai do palminho. Como é que faz isso? Tem que ficar ali. Um, dois, três. Um, dois, quatro. Aqui, é importante que a glória esquerda para a cabeça surta rápido. E que a gente conduza esse giro rápido. Para cada lado nos três tempos dela. Um, dois, três. Ela caiu e caiu para frente. Que seria o próximo passo da picadinha. E aí a gente começa. Continua. Continua. Fazendo a picadinha para o outro lado. Três. Um, dois, três. Vamos dizer, faz aquele gínero. Vamos fazer direto? Cinco? Cinco egois? Cinco. Canal, alvo. E curto. Ok? Como você cresce meuunder. Nesse tipo de instante. Tem um, dois, três, quatro. E você cresce o seuoreto voar. Hoje em uma delayed conferences. Temos um dos dois voares. Quando Derrubar os anos, Mais um movimento, o último movimento para encerrar, é um movimento que a gente já toca o parecido, mas vamos desse jeito, guardando, desce, traz, volta, abraça, gira a dama, e a cara, para com o mesmo que ele fala nervoso, então como é que faz isso? A gente já viu algo bem parecido, na hora de levar a dama, vai levar a dama e já sobe a mão, por que sobe a mão? Porque aqui vai dar a entender para a dama que quando ela sobe a mão, ela pode não fazer, ela só quiser, mas ela vai saber que ela precisa dar um passo à frente, jogar, e aí na hora de voltar, a gente ajuda, mas ela sobe também. Então, voltou com a dama, prepara o giro, e entra com o pare e volta para acabar. Então vamos de novo, fez a base, direto, levou a dama, deixou descer, subiu, gira a dama, fez o pare e volta, e acabou. Ok? . . . . . . . . E você me enxerga, seu Senhor